O clima natalino começou a tomar conta da capital potiguar com o acendimento da tradicional árvore da Praça do Mirassol. A programação do Natal em Natal segue até janeiro. Muito aguardada pelo natalense nessa época do ano, a árvore de Natal dando início aos festejos do Natal em Natal, atraindo muita gente à Praça de Mirassol, onde está localizado o equipamento. A gerente de imobiliária, Nayara Lopes, veio acompanhada do esposo e do filho. A família chegou cedo e já estava acomodada em um ponto estratégico e assim desfrutar de toda a beleza da árvore acesa. Nós viemos a pedido dele, ele viu que seria feito a cerimônia e queria muito vir, então nós viemos inclusive direto do trabalho para cá. Em volta da árvore, a prefeitura montou um palco para a apresentação de artistas locais, além de uma estrutura de bares e lanchonetes. Uma feirinha de artesanato também foi instalada no local. Elza Marques trouxe várias peças feitas com muito carinho para vender. Espero que tenha algum resultado. O trabalho que a gente passou todo trabalhando, o ano passado não houve a feira e esse ano a gente já voltou com tudo. Diferente de edições passadas, por conta da pandemia, esse ano a prefeitura de Natal resolveu instalar aqui na Praça de Mirassol um trailer para funcionar como posto de vacinação contra a Covid-19. Aproveitei para a gente tomar minha primeira dose. Junto à população, estamos aqui na árvore de Mirassol durante todos os festejos de Natal e de final de ano, da quinta a domingo, das 18h até as 22h. Então estamos com esse horário diferenciado para a população que trabalha durante o dia, pode procurar aqui para festejar e também se imunizar. Já se aproximava das 8h da noite quando o prefeito Álvaro Dias, acompanhado do secretariado, fez o acendimento da árvore, dando início aos festejos do Natal e Natal, que segue até o dia 6 de janeiro. A tradicional árvore de Natal é a maior árvore do Brasil, acendendo aqui, iniciando as comemorações, as festividades natalinas, que realmente são a nossa grande tradição nesse Natal, que é o Natal do recomeço.